Olá, tudo bem, tudo legal? Hoje eu vou fazer um vídeo muito esperado por vocês, por mim mesmo, né? Hoje eu vou comprar os meus materiais escolares. Sinto muito ansiosa. Então já vai deixar um like se você quer ver tudo. Lembrando que eu vou gravar comprando, mostrando e talvez arrumando. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não ter um vídeo novo. E solta a vinheta. Vamos lá, né? É do tamanho do meu de... Eu não gostei. Olha mais os teus, mãe. Olha. Eu já olhei, mas não sei se é isso. Porque parece um... Esse aqui é de um divisório, só que... Parece com aquele de que tem elástico. Olha, de um divisório é esse. É, então é de um... 27, realmente. Eu não sei. Parece que esse aqui tem divisório. E eu acho que tem aquele de elástico, entendeu? Olha se é mais bonitinho esse verdinho aí, ó. Só que essa... A divisória é menor, né? Tem elástico. Tem? Tem? Não tem como abrir. Ah, mãe, esse. Olha esse. 15 matérias. Esse é bonito. Aqui, esse aqui. Esse aqui, ó. Ah, esse ali. É 15, é? Aqui na matéria? É 15. 38, é. Gente, 14 reais. Não adianta comprar esses aqui não, que ali não vai usar. Não vai. É o quê? É. Marca texto? Estabilo do Açã. É o Estabilo aqui? É. Não, aqui é marca texto. Oh, e por que tem o nome Estabilo? Por quê? Estabilo é a marca? É. Ah, Estabilo é a marca. Nossa. Eu achei que era o tipo da caneta, que era... Tu sempre falava, mãe, não sei o que lá, a caneta Estabilo. Mas todo mundo fala Estabilo. É igual que boa. A gente chama que boa de que boa, mas que boa é a marca. É a água sanitária, aí a gente fala que boa. Olha, eu queria ver esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Mas é R$4,50. É mais caralho. Marcador. Nossa, tem essa borracha. Olha o mantinho. Tipo o triângulo. Deixa eu ver os preços das coisas, nós vamos comparar depois, né? Ah, tem esse aqui. Eu vou ver o que tem esse aqui de hoje. Malinda, malinda. Malinda. Deixa eu ver. Três, seis. É tão pastel? Essa aqui de cara é tão... A Ana é um. Não, tem... Tá misturado. Ah. Não, achei um kit dessa marca aqui. Foi dessa marca... Não, não foi dessa... Molinho? Não. Foi dessa marca aqui. De oito reais. Com dois. Aonde tu viu? Na internet. E aqui tá três. Um só. Um só. O kit com três? Não. Não tem nada. Uma kit aqui é um só. Sim, e na internet tu viu com o de quanto? Um kit com doze por oito reais. Não tem nada. Um... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.